Música Sertão pedaço de ouro que eu fui nascido e criado Morando numa fazenda, andando pelo cercado Tomando leite e mugido, sentindo o cheiro de galo Seu amando e o Marcos Vitor, tá vendo? Ó, dois vaqueiros aqui arretados Marcos Vitor, você quer dizer que você está aí seguindo a tradição do seu avô, do seu amando, é isso? É, você gosta dele, de andar no campo, de campear Boi, né? Não é isso? Sim, sinceramente eu admiro demais o vaqueiro Então ele já deu 77 anos 77 anos de muita luta E aí já campeou a noite e tudo Não, a noite já não, tocava assim a noite Mas pra campear e luta Qual a maior dificuldade pra, no campo, na hora de correr atrás do boi? Mas já, também é isso, você acha, depois já vem correndo, mas já tem que correr, no alcance dele, não é? Não E aí, é, sacado o valor e derribar E aí, vem muito imprevisto, né? Ninguém sabe o que é que vem pela frente, não é isso? Não, ninguém sabe, sabe? Só Deus Não, ninguém sabe o que vem pela frente, não é isso? Não, ninguém sabe o que vem pela frente, não é isso? E aí tem a questão do cavalo Às vezes o cavalo ajuda, às vezes o cavalo não ajuda, né? O cavalo valente, a gente pode pegar o boi de travessa Que se tá na cava, a gente tem que ir de frente assim, ó E se o cavalo, o boi pegar ele de travessa, derriba o cavalo É, é um risco, né? Ele pode furar o cavalo, mas é de frente, o pico do cavalo Ah, sim É muito bem, né? A luta é grande É grande, não é fácil, não é? Não, né? E esse garotinho aqui, esse treco vai ser um vaqueirão bom, arretado ou já é? Hã? Já correu atrás do boi, de verdade? É É É E aí, você gosta mesmo Deixa eu mostrar os cavalo aqui, ó Ó, de longe Ae O vaqueiro mirim aí, o novato E o tradicional, o veterano aí, o seu amando E aí, tu sabe cantar um verso aí, como é? Tem como? Esqueceu? Não está lembrando agora não? Então foi um prazer imenso E eu gosto de postar Nosso povo Nossa cultura, nossas tradições Entendeu? Então uma boa campeada Para o senhor e para você Valeu, obrigado